Estamos aqui hoje pra mais um episódio, pra mais um vídeo aqui de Restaurante Tycoon 2, mano. Se vocês gostaram até do nosso primeiro vídeo e eu decidi trazer mais um aqui. E hoje eu estou novamente com o mano Fribolas. Fala aí, Fribolas. É, conjoy, conjoy. Ué, cadê seu restaurante? Ué, cadê tu? Ué, não sei. Tu era meu vizinho. Ai, correu de mim, não gostou da concorrência, certeza. Não, não, é porque eu acabei saindo do servidor e entrando de novo. Vixe, eu nem sei aonde o Nicolas tá. Bom, gente, mas hoje eu estou aqui, né, pra mais um vídeo, mais um vídeo de Restaurante Tycoon. Vocês podem ver que o meu restaurante, ele tá diferente, família. Porque eu andei dando uma mexida nele, andei fazendo algumas coisinhas pra dar uma melhoradinha nele. Tals pra deixar ele mais da hora, mais filé, mais daorítia mesmo. Então, mano, eu acho que ficou muito top. E, cara, deu mais espaço, vai dar pra fazer muito mais coisa. Enfim, mano, então eu decidi fazer assim o restaurante, né, mano? Vamos ver como é que vai ser aí. Comprei algumas coisas, comprei uma geladeira, comprei uma fritadeira elétrica a óleo, mano. Doideira, né, Nicolas? Mas pra que serve tudo isso? Ah, não sei. Só comprei, achei que ia ajudar. Ah, tá certo. Tá rico, então vamos comprar, né? Ah, quanto de money você tem aí? É só apertar a tab ali, ó. É 338. Eu tenho 509. Só isso, só? Vai, mais do que você. Bom, eu tenho duas opções agora. Eu posso contratar mais um chefe ou mais um garçom. Ou eu posso comprar... Ah, eu ainda não posso receber por cartão. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou contratar mais um chefe, Nicolas. Mais um chefeito. Apetita e chocolate. Bom, vamos lá. Vou cozinhar aqui pra ele ver, né? Porque eu tenho que ensinar o Bichonis, então. Deixa eu pegar os pratos desse. Beleza, eu vou ensinar o brabo a cozinhar. É, mas o brabo sou eu, João. Não, você não é o brabo. Eu sou o brabo. Não, o brabo é o meu cozinheiro aqui. Bom, eu tô ensinando mais um cara aqui a cozinhar, hein, Nicolas? Vai ter dois trampando pro pai, hein? Ah, mas ainda não se comparar o meu. O meu tá outro nível, Joãozinho. O seu tá outro nível? Muito. Mas muito mesmo? Tipo, surreal. E quantos você tem aí? Quantos você tem? É, um de cada. Ah, legal. Eu vou juntar... Mano, eu já comprei um aqui, porque eu acho que vai ser mais vantajoso pra gente. No caso, pra mim, né? Ter mais um garçom agora, mais um cozinheiro do que um garçom. Porque, mano, o garçom, depois eu viro o garçom, tá ligado? Eu acho que eu tô entendendo. Pai esperto, meu filho. Pai esperto. Eu tô um pouquinho perdido aqui. Minha cozinha é muito grande. Eu aumentei, mano. O meu tá gigantesco. Mas grande, grande? Grande, grande. Mas muito grande? Muito grande. Caraca, então tá muito grande mesmo, viu? Não, a minha cozinha agora ficou genórmica. Como? Ficou genórmica. Caraca, que palavra extraordinariamente nova. É, algo bem grande. Bom, gente, eu acabei fazendo isso, né? Com a cozinha, com o lugar pra poder também ficar um pouco melhor. Cara, esse meu garçom tá demorando, véi. Vou eu mesmo entregar o rolê aqui, véi. Caraca, então é assim. Não tá trabalhando bem e eu trabalho. Nossa, o cozinheiro veio aqui pro outro lado, mano. Que cozinheiro foi fazer, véi? Que cozinheiro foi fazer, mano? O cozinheiro tá doido, véi. Ah, ele veio pra cá. Ué, eu não sei se eu já cozinhei os cinco pratos. Acho que deve tá quase. Aí, acho que agora foi. Acho que agora vai começar a cozinhar. Acho que é isso. Agora eu vou trampar... Nossa, 53 reais. Acho que agora eu vou trabalhar como garçones. Então, ó, deixa eu já fazer o seguinte. Vou comprar mais banquinha aqui pro meu restaurant. Ah, João, quero expandir os meus negócios. Não, eu também tô indo aqui, mano. Tô indo. Quer se tornar meu sócio? Seu sócio? É, vai ficar rico comigo, Joãozinho, você. Ah, quero. Confia. Quero muito virar seu sócio. É meu sonho. Sério? Aham. Então, pronto. A gente virou sócio. Ah, aliás, João, se você quiser vir me visitar, é só apertar ali, ó, na... Em options, options, opções. Lá vai ter o estado de transportar pra mim, ó. Vou ter o estado de transportar aí, ó. Grupo, tia, preci. E aí, de boa? Ó meus dois cozinheiros trampando. Caraca. Ó, essa cozinha. Caraca, João, a minha atua ficou ainda maior que a minha. É, então, deixa o negócio... Eu gostei do negócio que eu andou. Agora, eu só tô trampando só como garçonete. Ah, garçonete. É, tem dois... Garçonete ou garçom. Tem dois cozinheiros... Ah, eu posso ser o que eu quiser? Eu sou uma garçonete? Tá certo, então. Eu... Quem sou eu? Não, e tava, tipo assim... É, eu já coloquei o... Já coloquei outro cozinheiro. Falei, vou virar o garçom mesmo, mano. Pronto. Vou evoluir. Ó. Caramba. Onze pratos cozidos. Nossa senhora, ganhei um xpezinho legal, hein. Continuar, desbloquear dois novos pratos. Eu ainda tô perdido. América do Sul. E ó. Agora apareceu uma bebida. Agora eu posso... É, ter a água. Será que é porque eu tenho a geladeira, agora eu posso servir água? Será? Mas eles pagam pela água? Paga. Se pagar, eu vou colocar no meu. Ué, deve, deve pagar. Ah, deve não, João. Ou paga ou não paga. Ah, mano. Nossa, água, água é good game, hein, Nicolas. Dá muito dinheiro? Mano, se dá dinheiro eu não sei ainda, mas, pô, é muito fácil, você só pega e serve. É simples e fácil? Simples e fácil, só pega e serve. Joãozinho, eu vou inovar meu restaurante. Ah, o que que você vai fazer diferente? Milagres. Mas, o que que seria esse milagre? Cara, acho que agora eu começo a ganhar mais dinheiro, hein. Eu comecei a ganhar, né, lá grande coisa, né, mas... Mas, acho que eu... Dá pro gasto. Você já colocou seu pote de gorjeta? Ainda não. Nossa, Nicolas, você tá fraco, hein. Ah, você que acha. R$13,00. Ah, agora tem ceviche, mano. Nossa, meu restaurante tá ficando com o cardápio da hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu desbloqueei tudo do cardápio do Sul da América e eu comecei a desbloquear a bebida. Mano, a água é quatro pila e precisa da geladeira, tá? Hum, então já vou comprar aqui, já vou comprar. Ainda é que compra mesmo, que eu já não tô lembrando. Ah, você vai aonde você compra a cadeira, essas coisas. Aí lá tem a opção da... Da geladeira. Ah, achei. Ah, é baratinha. Não é, ela não é muito cara, não. Pera, eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Não sabe como você vai fazer? Ainda não, ainda não. Então, eu decidi agora e tô só servindo os clientes. Cara, eles tomando água, mano. Que da hora. Vou colocar mais uma mesa aqui. Pera, o que que... Novo. Ganhou uns negócios loucos aqui. O que que é isso aqui? Um golfinho. Eu também ganhei um golfinho. Eu não sei por que não. Golfinho. Sei lá como é que fala. É, eu coloquei o golfinho aqui. O meu tem reforma, mas a gente ainda tem clientes. Ah, o meu também. Eu tô dando uma mexida aqui, colocando mais algumas coisas. Mais coisinhas ou coisonas? Eu tô querendo colocar mais mesa. Ah, o meu eu tô colocando, viu? Tô enchendo, viu? Nossa, que deu bom, hein? Ai, João. Eu queria guardar um negócio. Que negócio? Mas não consigo. Ai, tem gente sentada. Não acredito. Tem só uma mesa e uma pessoa sentou nela? Uai, pelo menos tá ganhando dinheiro, meu filho. Pensa pelo lado positivo. Eu vou ter que voltar a trabalhar aqui. Porque o chefe aqui não tá dando conta sozinho, não. Nossa, na mesa inteira pediram água. Ah, o garçom ele pega direto da geladeira e já serve. Mas como é que eu tenho que entrar? É porque eu tô aberto, né? Deixa eu ver como é que eu vou deixar uma abertura aqui no meu. Eu, por exemplo, eu não pego as águas. Quem pega é só o garçom. Mas como é que ele vai... É porque o meu não tem espaço. Uai, coloca a geladeira em outro lugar. Não tem espaço pra ele passar, né? Pra cozinha. Ah, no meu dá pra passar. Ó, coloquei mais uma mesa, hein? Hum, coisa chique, hein? O meu tá com... Uma, duas... Nossa, mano, a água tá vendendo arroa do Nicolas. Ô, Joãozinho, eu também quero. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, a água tá dando muito dinheiro, véi. Vou fazer um negócio aqui, um ticírio cutico. Não, o negócio agora tá rendendo, hein, mano. Então aqui, ó. Não. É isso, mano. Eu só tô cuidando da parte do garçom agora. Oxi, eu acho que ele tá pegando água e eu não tô nem sabendo. O meu ele tá pegando por dentro da parede. Ah, então não vou tirar o meu dali, não. Ó, os chefes tão cozinhando. Deixa eu ver se o garçom tá feliz. Mas agora pra contatar um cozinheiro novo é cara, hein? Hum, eu nem vou. Aí, João, o meu tá muito em reforma. Eu também, eu reformei bastante o meu, mano. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer tudo. Nossa, agora eu tô fazendo uma grana lascada, mano. Caraca, João, tá tão rico assim. Ah, o pai tá começando a ter um dinheirinho, né? Dinheirinho, quando vai o dinheirão. Nossa. Tava ostentando aí. Você consegue ver aí, mano. Não tem segredo, não. Ai, João. Eu acho que eu fiz besteira. Muita besteira. Muita, muita? Tipo, muita. Muita absurda. Vixe, meu Deus. O que você fez, meu filho? Peraí. Aí, eu não sei o que eu faço. Eu tô querendo diminuir, só que o mesmo tempo aumentar. Me entende? Não. Eu acho que você tá ficando é louco, mano. Não, Joãozinho. Eu prometo que eu não sou louco. Mas não ainda. Caramba, mano. O servite é mó fácil de fazer. Peraí. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer com esse pedaço de vidro? Quer um vidrozinho aí? Vidrozinho do quê? Um vidro. Uai. Eu tô dando vidro. Eu tô rico já. Manda aí pra mim, então. Aí eu vou ter que fazer um negócio que eu não queria. Nossa, essa mesa me deu 35 pila. Pronto. Aí a gente pega a cadeira. Ai, meu negócio tá em pura reforma. Já, já eu vou aí pra ver. Espera, espera, espera. Deixa eu deixar bonito. Tá muito feio. Ô, Nicolas. Não é assim que a banda toca, não. Não pode... Eu não sei nem como é o que é que eu faço agora. Pra desfazer o que eu fiz. Ô, treco feio. Hum. Dá-me paciência. E se me der força, eu destruo isso. Que isso, Nicolas. Tá triste, João. Meu restaurante tá ficando cheio, hein? Ah, eu tô fazendo muita besteira. Ó, mais um dia, hein? Que level que você tá? Nem eu sei. Eu tô triste, não quero mais nada. Ah, liberei suco de laranja, mano. Não sou bobo. Onde será que tem vidro aqui? Será que tem vidro pra eu comprar? Eu quero vidro. Vidro, parede. Eu acho que seria janela. É como tá em inglês. Pronto, acho que por enquanto eu coloquei, mano. Tudo que tava pra colocar de... De tipo assim, de mesa... No meu... Ó, tem suquinho de laranja, hein? No meu restaurante. Deixa eu ver quanto é que tá o suquinho de laranja. Eu já pensei que você ia falar... Mesmo precisar água. Vem agora não, João. Eu te peço. Você me pede o quê, meu filho? Não vem agora. Por favor. Não, daqui a pouco... Eu tô implorando. Nossa, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco, daqui a 10 minutos. Promete? Não, é muito tempo, né? 5 minutos, 5 minutos. Tá bom, eu vou pensar no seu caso. Ah, pensar não, João. Eu não sei onde tem. Achei a parede. Eu vou e aí. Que parede feia. Não, agora não, agora não, agora não. Ué, mas esse agora não aí fica meio difícil, né? Aí, consegui colocar. Pera aí, pera aí que eu tô... Eu tô arrumando os detalhes agora. Não tá ficando tão feio. Prometo. Prometer, prometendo também, prometo não. Mas não tá ficando feio não. Uai, meu filho. Eu tô dando meu máximo, Joãozinho. Calma aí. Aí, ainda faltou espaço. Tá dando todo o seu máximo? O máximo de todos os máximos? Tudo, mas eu acho que eu não queria não, viu? Tá dando meu máximo, não. Ué. Aí, dá muito trabalho dar seu máximo. É. Às vezes é melhor ficar com quem já tem. Não é aqui, ó. Não é esse, Joãozinho. Tombe. Esse orçamento aqui me deixou... Me deixou pobre, mas tá tudo certo. Cara, a melhor coisa é ter no cardápio é bebida. Como é que eu pinto aqui? Aí, será que é isso? O quê? Nossa. Aí, eu tenho que pagar pra pintar também. Pera aí. Nossa, agora é assim, Joãozinho. Cheguei. Ah, não. Calma aí, calma aí, Joãozinho. Não. Eu não terminei tudo, não. Aí. Tem uma cadeira na mesa. Ah, tá... Não, tem uma cadeira na... Tá bonitinho. Aí, pera aí, ó. Fica aí, fica aí, fica aí, ó. Ó, ó, Tombele. Pera aí, não sai não ainda. Não sai não, não sai não. Eu vou pedir uma comida aqui de você, hein? Eita, aí sim, hein, Joãozinho. Pedi. Cadê minha comida? Já, já chega. Calma aí. Tô trabalhando nisso. Aí, ó, já coloquei uma cadeira. Nossa, o seu T do lado de fora, você não tá aqui. Nossa, aí sim, Joãozinho, tá saindo, tá no capricho, tá no capricho aqui, ó. Tombele. Vou pedir um barato também. Um barato? É. Você pediu o quê? Que eu não sei o que você pediu. Vou pedir um mochi. Mochi? Mochi de Akiyoshi. Aí, calma aí. Minha comida tá demorando, eu vou embora. Desculpa. Aí, é porque é muito. Como é que eu contrato aqui mesmo, que eu não sei? Aí, eu não tenho dinheiro pra isso não. Eu sou pobre, vai servir eu mesmo. Aqui, ó. Tombele, o seu. Pera aí. Aí. Pera aí que tem cliente na frente. Oxi. Eu tô achando que não tem comida. Olha o meu garçom, o meu garçom não tá levando ninguém. Ah. Nossa, João, você que tava empatando o meu garçom das coisas. Ah, pera. Ah, não, não tava empatando nada, não. Tava sim, certeza. Eu vi. Ó, mas pode falar, né? O meu não tá tão ruim assim, não, né? Não, não, o seu tá legal. Vim até aqui na Iquique. Ah, tá legal o seu restaurante. Caraca, João, tu realmente falou, viu? Água sai, viu? O quê? Água tá saindo como água. Isso aí é verdade, ó. Meu restaurante já tá com 2.6 de... Nossa, o design do meu tá feio, hein? Preocupe não, João. Tudo é temporário. Um dia melhora. Bom, enfim. É, como você disse, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. De pouquinho em pouquinho a gente melhora. Mas, mano, é isso, velho. Esse foi mais um videozão. Mais um vídeo de restaurante Taiko. Eu espero que estejam gostando, se divertindo. E, bom, mano, já deixa aquele like. Tamo junto. Deixa aí o mais like pra mais. E vamos de dali. Tamo junto e tchau.